Aí rapaziadinha do canal, beleza? É rapaziada, é mais nóis aí com mais um B.O. Tá cansando hein rapaziada, tudo que eu faço no caminhão eu mexo duas, três vezes e não fica bom. É como o pessoal costuma dizer, o negócio de mexer com caminhão velho é pra doido, não compensa não. A gente cuida do abençado, ajeita, mas quando você acha que vai sobrar alguma coisa ele vai lá e te toma. Olha como é que tá a bomba injetora de óleo de motor aí ó, você vê pingar no chão aqui ó, entendeu? Você vê só de onde é que tá vindo, olha lá ó, ó, ó. Provavelmente turbina ou pistão foi pro pau. Parece que é na frente lá só, por isso que eu acho que não é turbina. Ele vem desde a frente lá, quer dizer, desde o primeiro pistão já tá saindo, sei lá. Não sou mecânico, mas eu vou desmontar ali, eu creio que não seja turbina porque aqui tá enxuto ó. Na parte da admissão, ele tá enxuto. Aqui a parte da exaustão já tá melado, então quer dizer, aqui o óleo tá vindo. Provavelmente não tá vindo lá da parte quente. Na parte fria aliás. Deve tá vindo da... Ou do pistão, da ter quebrada anéis, alguma coisa. Notei que a pressão de óleo tava meio baixa esses dias. Andei conversando com um e com o outro aí, disse que não tem muita coisa a ver. Mas enfim, né. Olha aí a meleira aí. Cansado, rapaziada. Desanimado. Falo pros caras, ah, vou ser motorista. Trabalho de empregado hoje não dá mais. Você vai trabalhar de empregado hoje, nem quer escravizar você. Aí você vai trabalhar por conta, o caminhão te escraviza. Aí fica difícil lidar, né. Fica difícil. Medi o óleo dele sexta-feira. Sexta-feira é quando eu fui sair de... Lá de coisa, de... Sair de... Ô, cacete! Ficou pra Nova Cidade. Lá de Dois Córrego. Eu medi o óleo, tava normal. Vim embora. É, vim embora. Fiz ali registro, né. Aí o registro eu troquei pra Curitiba. Aí como a gente funcionou, tava funcionando um pouquinho, né. Só funcionei ali pra fazer ar e... E carregar a bateria. E... Daí vim dali aqui no posto. Não cheguei a medir o óleo mais, né. Só pra fazer ar e carregar a bateria. A gente marcou a pressão do óleo, tá bom. Não vai viajar longe, aí você vai conferir se não tá muito baixo, tá. E completar, né. Mas aí, ó. Aí eu fui pro chupu e agora que eu vi essa... Melação aqui, fui olhar a vareta. Não tem nada de óleo. Tá malemar relando no final da vareta. Aí fica difícil, cara. Eu não... Troquei kit, troquei tudo. Agora, o que será que me aconteceu com isso aqui? Tem que mexer de novo. Perder tempo, parar. Fazendo uns fretão desse igual eu fiz aí, ó. Rodei quase mil quilômetros aí. Fui fazer a conta ali. Me sobrou 600 reais. Não tem condição não, né. O negócio é encostar, parar, mesmo. Tem jeito não. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou tirar ali em cima ali. A cama, as coisas do lugar pra dar uma olhada por cima. Eu vou ver se eu tiro... Pra tirar a tubagem da turbina, da parte de entrada tem que ser por cima. Eu tava rezando que fosse turbina. Pra não ter que abrir o motor, mas não sei não. Beleza? Eu faço um vídeo pra você, pra mostrar aí o que eu achei na turbina lá. Beleza? Falou, rapaziada.